Não faz nem sete dias que eu fiquei solteiro Na primeira balada já estou sofrendo Um monte de mensagens de ameaça Mas depois da sexta dose tudo isso passa Não tem nenhuma sexta-feira que cê terminou E vem agora me dizer que terminou mas não largou Depois da sexta uma dose dupla de sofrência Desde a primeira tô nem aí pro que cê pensa Na terceira nem me lembro mais porque cê terminou Mas na sexta vem dizer que terminou mas não largou Depois da sexta uma dose dupla de sofrência Desde a primeira tô nem aí pro que cê pensa Na terceira nem me lembro mais porque cê terminou Mas na sexta vem dizer que terminou mas não largou Mas na sexta vem dizer que terminou mas não largou Música Terminou Mas Não Largou Composição de Diogo Maresana, Eduardo Ramos, Lucas Dantas e Rick Germano Tchau 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 Obrigado.